Fala galera, Max e Nara, beleza? Começando aqui mais um vídeo de leste. Galera, como vocês podem ver que eu não tenho nada na mochila, né, tropa? Hoje eu vou passar pra vocês aqui uma experiência, tropa. É isso mesmo, vamos ver em quanto tempo, galera. Na verdade, vamos ver em questão de meia hora, tá? Trinta minutos, tropa, é isso mesmo. Vamos ver a quantidade de luz que a gente consegue e o tipo de luz que a gente consegue em trinta minutos. Lembrando, pelado, galera, sem nada na mochila, tá? Já consegui aqui minha primeira arma, né, tropa? Lembra que eu não tenho munições. Só que eu tenho aqui, galera, aquelas missãozinhas extras, tá? Então se eu cumprir todas elas ali, no último quadradinho eu vou conseguir um revólver trinta e oito e também cem munições, tá? E com cem munições e mais cinco do revólver, vou ficar com cento e cinco, né, tropa? Já tenho uma SMG, então eu já vou ter uma SMG aí e vou começar a me equipar com roupas, tá? O que que é, galera? Tem uma dica pra vocês, ó. Tem essa pedra aqui, ó. Você pode ver que esse boot que vem correndo atrás de vocês, esse guardinha, ele nunca passa dessa pedra, ó. Ó, chegou na pedra, ele volta. Aí você volta junto com ele. Vai ficar meio bugado ali, ó, na casinha, tá? Lembra que aqui eu atrasei um pouquinho, tá, galera? Não é que ele voltar sem voltar ao mesmo tempo, porque ele dá tempo de você pegar as duas caixas daqui sem ele te matar, tá bom? Ó, tem uma caixa de arma aqui, ó. Coisa que nunca tem, né? Aquele imersor tomou uma paulada ainda, galera. Como eu falei pra vocês, tá? Eu atrasei um pouquinho. Quando ele voltar, você já tem que voltar ao mesmo tempo, tá bom? E assim você não corre o risco de ele acabar te matando ali, ó. E não fica parado, galera, esperando que ele não vai atravessar as coisas, porque ele atravessa tudo, viu, tropa? Ele é todo bugado, esse boot aí, ó. Ó, tem essa munição de tanque aqui, galera. Vou jogar fora. Essa outra roupa de osso também vou jogar fora. Agora, como eu já tenho tudo full estilo lá na bairro, tropa, então nem pra quê, tá? Isso aqui é só mais uma experiência mesmo pra ver o que a gente vai conseguir de loot e a quantidade de loot, galera, e o tipo de loot que a gente vai conseguir em 30 minutos, tá? Como vocês viram no início do vídeo ali, como eu mostrei pra vocês, era exatamente 7 horas e 56 minutos da manhã, tá, tropa? 8 horas da manhã, tá bom? Então vamos contar das 8 horas da manhã até as 8 e meia, galera. Vamos ver qual que é o loot e a... O tipo de loot e a quantidade de loot que a gente vai conseguir até as 8 e meia, tropa. Ou seja, 30 minutos de servidor, tá bom? E lembrando, galera, que aqui eu ocupo o risco de perder tudo, tá? Se vai aparecer alguém aqui de arma boa, esse tipo de coisa, né? Até uma arma fraca, tropa, que eu não tenho munição ainda. Enfim, galera, tem o risco de perder tudo, tá? E a gente tem que ver, mesmo perdendo tudo, qual que é o loot que a gente vai conseguir. Eu já consegui com uma 12, né, tropa? Aquela de um cano, que é muito apelona. E agora eu já tenho aqui o resistor, né? E tem também a sala verde aqui, tropa. Tem um cartãozinho verde. Então já vamos fazer essa sala verde. Vamos ver o que que a gente vai conseguir de loot. Uma água. Uma escada. Uma cama. Uma cama, uma cama não, é a calça, né, tropa? Beleza? Machado de ferro, eu não vou pegar. Já achei o machado 3. Aqui também, galera, não precisa se preocupar, tá? O bucho, ele não vem até você aqui, tá bom? Ele vem até aqui na porta, no mafo e volta, ó. Ali, ó. Vem aqui e ele volta, viu? Não precisa se preocupar. Teve uma vez que eu mostrei no vídeo pra vocês, ele vem ali e me matou, né, galera? Mas por quê? Porque tava bugado, tá? Já vou torturar todas essas coisas aqui, galera, pra poder pegar peças, tá? Lembrando, se você quiser comprar um raçador, ou então comprar uma arma, né, galera? Agora já tem arma pra você comprar na Trade Zone. Toma Dinamite, ó. Tem um cara cheio de M4 ali, tropa. Eu acho que ele tá matando aquele guardinha lá, ó. Acelera e vaza, bem. Não fica perdendo tempo, tropa. Ah, eu vou matar o cara, vou pegar uma M4. Não, partilha, você vai... Você tem um risco, galera. Você vai ter um risco ali de você perder ou ganhar, né? Então, eu prefiro correr e salvar o meu luxo, tá bom? Você pode dar de cara com o cara ali, se o jogo fechar. Enfim, você pode bugar. Como eu falo pra vocês, é, no left não é quem é bom. Aqui tem um celular que roda melhor, né? Ah, mas eu sou bom e o jogo fica fechando. Então, você não é bom, Bertroski. Como eu falo pra vocês, o left não é a questão de quem é melhor do que o outro. É a questão de quem tem o celular melhor do que o outro, tropa. Se o cara pode ser bom de PVP, o jeito que for. O jogo fica fechando, o cara vai e mata ele na paulada, né? No bastão, né, tropa. Pra poder zoar. Até machado de pedra ele morre, né? Só pra poder... O cara que vai matar é só pra poder zoar, meu, tropa. Igual quando faziam com o Alpha aí, né, galera? Mais no início, eu dou quando eu jogava no iPhone, né? Saindo da base pra radar full luxo, né, galera? Cheio de C4 na mochila, cheio de dinamite. E todo infeliz chegando na base. Chegava na porta da base, colocava a bomba na parede. Puf! O jogo fechava. Quando voltava, tinha morrido no machado de pedra ou no bastão, né, galera? Vem morrer até no soco, né? E a vez o cara deixava, ó, aqui a sala azul, só que não tem o cartão rosto, tropa. Eu tenho duas alternativas, galera. Ou procurar outra sala de cartão. Ó, o cara abandonou uma bota aqui, ó. Ou procurar outra sala de cartão, galera. Ou então eu fico lá dentro esperando respawnar, tá bom? Lembrando que pra ficar lá dentro esperando respawnar, você tem que olhar nas caixas de fora. Ver se já tá respawnando. Ali, como eu já sabia que já tava respawnando, por quê? Porque tinha as caixas de fora que eu peguei, galera. Eu tava respawnando. Então se as caixas de fora tá respawnando, as de dentro da sala já tá perto de respawnar também, tá bom? Aqui na... Em har... Ó, tem um cartão roxo dentro, ó. Sala azul e tem um cartão roxo dentro. Então nós vamos poder fazer uma sala azul e uma sala roxa. Provavelmente nós já vamos achar aí uma arma boa, tá? Ou então uma C4, uma roupa boa, né, galera? Beleza, ó. A caixa de arma aqui dentro, beleza? Ó, veio o... Ó, veio o... É... É peitoral de ferro, né? E devagarzinho nós vamos ficar full, né, tropa? Pra gente ficar todo full aí, vamos olhar no horário de novo. Lembrando que a gente começamos aí às 7h56, né, galera? Vamos falar 8h, né, tropa? Lembrando que a gente começou aí 8h da manhã, tá bom? Vamos ver até as 8h30, ó. Já a gente até aqui minha... A minha sem munição, né, galera? O revólver que eu falei pra vocês, ó. Da missão de área, tá? E eu tô de quase full osso e o peitoral de ferro, né, galera? Então já tô um pouquinho mais seguro, né? Lembrando, galera, que aqui eu tô na minha conta principal do Android, tá, tropa? Eu não tô na conta de iniciante e nem na conta do iPhone, tá? Pra quem não sabe também, galera, vi muita gente perguntando lá no Instagram, tá? Calma, como é que eu faço pra logar na minha conta do iOS, do iPhone, no Android? Não tem como, tá, galera? Infelizmente o Lash é o único jogo que não dá pra você fazer isso, tá? Se você tiver a conta no Android, você só joga no Android. Se você tiver a conta do iPhone, você só joga no iPhone, tá, tropa? Não tem como você logar. Calma, mas minha conta é logada pelo Facebook ou pelo Google. Ou pelo sei lá o quê. Não importa, galera. O Lash é o único jogo que não deixa você logar conta de Android no iOS, tá bom? Eu não sei por quê. Quer dizer, no Android, é, no Android no iOS ou do iOS no Android, tá? Infelizmente eu não sei por quê que isso acontece, mas você não consegue, tá bom? E se conseguisse, né, tropa? Eu estaria feliz da vida, né? Porque tem a minha conta principal, né, do iPhone, que eu parei com ela, que tava com 3.600 horas. Eu tinha até... Eu tava subindo os talentos, né, tinha finalmente conseguido a minha famosa 648X, né? E aí acabei abandonando a conta, né, tropa? Abandonando não. Ainda jogo nela no iPhone, né, tropa? Só que o jogo fica fechando a cada 5 segundos, né? Então eu uso ela mesmo só pra ficar dando liberação no mapa, procurando base pra raidar. E também nascendo perto das salas de cartões pra ver qual que são as salas de cartões, né, tropa? As cores. Daí eu já vou nessa conta aqui direto com os cartões certos, já direto na sala, né, tropa? Pra poder raidar. Quer dizer, fazer o cartão, né? Ou vou direto na base pra poder raidar, tropa? Já levo as bombas suficientes e já chego lá raidando, né? Eu não preciso chegar lá, olhar quantas bombas eu vou usar. Já achei um chassi de carro, achei um corpo de metralhador também pra fazer o carro. Quer dizer, fazer a arma, né? E também, galera, já tenho peça suficiente pra poder aprender a SMG, tá? Então, se eu for que eu tivesse no início do servidor, tropa, já poderia aprender essa SMG aqui se eu quisesse, tá? Mas a SMG, galera, como eu falo pra vocês, eu não aprendo, tá? Independente se tá no início do servidor ou no final, eu não aprendo, galera, porque não compensa. É no máximo o primeiro dia, galera. No segundo dia você já vai ter, com certeza, uma Uzi ou uma Famos aí, tá bom? Vê que tem alguém colocando na loja pra vender uma Famos ou uma Uzi, essas armas é melhor. Então, não compensa, galera, você aprender a SMG. Ah, mas tem SMG no mapa, todo mundo fica usando, se matando, esse tipo de coisa. Galera, esquece. Deixa os caras se matar pra lá e você vai fazer o seu farm, tá? Vai farmar o passo a base, vai fazer tudo o que você precisar. Esquece esse negócio de trocar PVP no início do servidor, tropa. Ó, já achei um M4. Ah, não tem munição isso aqui, galera. Não achei munição ainda. Mas, enfim, agora que eu achei a M4, eu já aprenderia a M4 e aprenderia também a munição, né, tropa. Eu já saía da base full de arma, né? Mas não tem nenhuma aqui, ó. Pô, geralmente você acha munição, né, galera? É 556 e 762 na sala de cartões, né? Dessa vez, porque eu tô precisando, não vou achar nenhuma. Olha esses buchos aí também, ó. Esses cachorros infectados, sei lá como é que chama aqui dali. Bom, agora tem um aeroporto aqui também, galera. Também é a sala azul e roxa, tá? Que eu já dei liberação com a outra conta. É, nasci aqui perto, galera. Eu olhei qual que é a sala de cartões, tá? Sempre olho no repórter, tropa. Tem alguém no repórter, fica cuidando, tá? Fica esperto, ó. Ah, galera, outra dica pra vocês também. Vocês podem ver que quando eu tô atirando com a minha arma, aparece uma ponta branca na frente, tropa. Essa ponta branca aí, eu ganhei no negócio de rodando a skin lá, galera. Na verdade, foi de graça, né? Porque o ESC me deu o cartãozinho. A chavezinha eu rodei e dei esse negócio aí, tá? Essa ponteira de arma. Isso aí, galera, tá bugando tudo, tá, tropa? Isso aí não deixa contar dano, tá? Como eu falei pra vocês, tropa, o vídeo já tá gravado, tá? Mas, depois que eu descobri, tá, galera? Essas ponteiras de arma que você tá usando, é o motivo de, às vezes, não tá contando dano, tá? Mostra o dano no personagem, porém o dano não conta, tá? Não arranca a vida dele. Mostra que tá arrancando, mas não arranca, tá bom? Então, se você tá usando a ponteira de arma, ele não precisa nem tirar, tropa. É só pegar uma outra conta sua, ou pegar um amigo seu. Atira num amigo seu e pergunta, quantos danos que arrancou? Aí você olha, se compete, né, galera, com o que ele mostrou pra você e com o dano que arrancou dele, tá bom? Eu achei, é, vira Red Dot, já achei também a coronha, outro corpo de carro, aí a Famas. Vamos ou foi outra SMG? Nem eu olhei aqui, deixa eu sair daqui de dentro, tô com medo do dano que me matar aqui, ó. Lembrando, lá em cima tem outra caixa de arma, né, galera, que eu não sei se eu já peguei. Mas, enfim. Vou pegar aqui rapidinho. Acho que não peguei ainda, não, tropa. Tem uma caixa de dentro aqui, ó. Pra caixa não, tem uma caixa de provisão, né, galera, sei lá, mexendo aqui o treco. Esse boot key também, tropa, ó. Se você puder matar ele, é bom você matar, tá? Não tenta subir lá em cima sem matar ele, porque você vai acabar morrendo no meio do caminho. Se você não tiver com roupa, galera, a sua morte aqui é certeira, tá? Agora, se você tiver com roupa, igual eu tô aqui, nem precisar ter matado ele, tropa. É só passar correndo, que não tem perigo nenhum, tá bom? Foi bem nóis de você voltar, né, galera. Você tem que matar de qualquer forma, tá? Fica bem mais fácil pra você e mais seguro, tá bom? Ó, rastreador 556, tropa. Então já vou poder fazer um jarvãozinho pra mim ali. Eu vou colocar um rastreador 556, né, tropa. Pra eu ficar bem seguro já, né. Já vou começar o servidor aí com uma roupa de ferro, M4 e um rastreador 556, bem. Então já vou começar muito bem, né, tropa. E é isso aí, galera. Agora vamos olhar aqui no horário do servidor, ó. Vamos ver quanto tempo, no horário do jogo, né, tropa. Vamos ver quanto tempo a gente vai conseguir fazer isso aí, tá? Tem aqui na 3J, galera. Eu ia comprar um rastreador 762, tá? Contei 1.200 peças. Mas eu preferi comprar um cartão roxo, tá? Poderia muito bem comprar um rastreador 762 ou comprar uma arma boa, tá bom? Porém, eu decidi comprar, galera, um cartão roxo, tá bom? E eu vou continuar fazendo sala de cartão. Lá, eu posso escolher a arma, posso comprar o resto da roupa de ferro também que eu não tenho ainda, que eu não achei a sala de cartão. Mas como eu vou continuar fazendo sala de cartão, então eu posso muito bem achar essas coisas aí nas salas, tá bom? Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, ó. 8 horas às 8h30 a gente conseguiu tudo isso de luz. É isso, valeu!